Muito bem, um musicista que toca numa igreja falou pra mim que este segundo pisto aqui estava com um problema que realmente não estava prendendo, aí o que que a gente pode fazer? Vamos analisar, opa, olha só a situação dessa peça, o que o pessoal costuma chamar de pescoço, aqui não está legal, a situação aqui está feia, o que que a gente pode fazer? Bom, o negócio era encomendar a peça, só que é o seguinte, a maior parte desses instrumentos aqui que vem da China, os importados da China, esse daqui é a marca Egon 0412, a maior parte deles, essa peça aqui é de alumínio, parece que é uma cópia da Yamaha ou do BA, e aí você vai encomendar, você paga, compra a peça, paga o frete e aí ela vem a peça de um outro instrumento nacional, que é boa, fabricação boa, mas não serve, porque as medidas aqui são totalmente diferentes, dá quase 2 milímetros de diferença aqui, a rosca é diferente, a rosca interna, então este cromado aqui, não dá, aí você vasculha a internet, você procura com o fornecedor, tudo e não encontra a peça, aí o que que acontece, qual que é a finalidade, qual que é a solução, a solução é você fabricar a peça, vamos tentar fazer a peça, acompanhe o processo aí, acompanhe o processo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, depois a peça fabricada, vamos fazer a montagem aqui, olha lá, passa um óleozinho na peça nova. Tchau. 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 Tchau.